Fala galera, começando mais um vídeo no canal e hoje nós vamos falar um pouco de como é que está a preparação das motos para a corrida Hoje eu não vou falar muito da H2, H2 como vocês sabem, ela está lá no sul, está lá no Paranamotos fazendo a instalação da FuelTech Se você não viu os vídeos ainda da viagem, corre aqui no canal, tem vários vídeos sobre a viagem que nós fizemos até Portão, até o sul Para a instalação da H2, da FuelTech, da H2 e a instalação do Turbo Maior nela Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a Hayabusa, de como ela está e como nós vamos preparar ela para que ela seja ainda mais rápida Nessa última etapa do dia 5 de dezembro lá na base era de Santos Tá aí galera, dá uma olhada na situação da Hayabusa Turbo Nem parece que daqui duas semanas essa moto vai estar correndo e vai estar tentando superar a velocidade que nós fizemos com a H2 Que foi de 320 km por hora em 800 metros de aceleração saindo parado Galera, eu não tive muito o que fazer na moto nesse meio tempo que a moto ficou aqui A moto ela precisava de um turbo novo Eu acabei fazendo a compra desse turbo novo, mas como é um turbo muito específico Eu tive que fazer uma importação desse turbo E infelizmente galera, a hora que esse turbo chegou no Brasil Como a peça ela vem embebida em óleo, a peça vem bem melecada de óleo para que não oxide, não enferruje O fiscal que abriu a minha caixa e foi fazer a fiscalização, foi fazer a tributação da peça Ele declarou a turbina como usada galera E a turbina não era usada, era uma turbina nova E no Brasil eu não sabia, por lei, pessoa física não pode fazer a importação de uma peça usada E como ele declarou a peça como usada, eu tive três situações ali Eu poderia perder a turbina, ela poderia ir para perdimento, poderia ser apreendida ou devolvida para o local de destino E felizmente aconteceu o menos grave, ela foi devolvida para o local de destino Ela foi enviada para um amigo meu lá para o Danilo, lá da Califórnia, que fez a compra desse turbo para mim E infelizmente essa turbina não vai chegar a tempo para montar para a corrida Então o turbo que eu usava nessa moto vai ser modificado, vai ser usado um outro turbo Nessa viagem que eu fiz até o Rio Grande do Sul, eu fechei uma parceria com a RS Performance E a RS Performance me mandou um turbo novo, inclusive ele está chegando aqui hoje para mim Por isso que a moto está aqui na frente Eu vou carretar a moto e vou seguir lá para São José do Rio Preto com um parceiro Onde nós vamos desenvolver um coletor completamente novo, pro turbo novo E eu já vou avisando galera que o turbo novo é bem maior do que o turbo que nós usávamos nessa moto Então todo o coletor aqui vai ter que ser modificado E muito provavelmente o turbo não vai ficar mais embutido aqui na parte da frente do motor O turbo vai ficar aqui na lateral, igual as motos gringas de arrancada Então muito provavelmente essa moto vai vir bem mais potência do que ela vinha com o turbo antigo Que era um turbo bem menor Mas aí vai ter gente que vai falar Mas Murilão, faz dois, três meses que essa moto está parada na sua casa e você não fez nada Galera, infelizmente eu não tinha muito o que fazer na moto A moto ela só precisava de um turbo novo E como não ia ter que mudar nada em coletor Porque o turbo era exatamente o mesmo turbo que eu usei na última corrida Era simplesmente tirar o turbo antigo e colocar o turbo novo Então não tinha muito o que fazer Eu acabei tendo essa notícia de que o meu turbo não ia chegar Faz coisa de 10 a 15 dias E foi aí que eu fui em busca de mais alguns parceiros Para que eu pudesse ter um turbo novo a tempo de correr Então eu sei que está bem em cima da hora Mas nós vamos fazer de tudo para que a gente possa desenvolver um coletor novo E essa moto possa estar lá na base no dia 5 Para que ela possa estar correndo perfeitamente E eu sei que é bastante trabalho pela frente fazer um coletor do zero Como o coletor é novo, a turbina é nova Muito provavelmente a posição do turbo ali no cofre do motor vai ser diferente Então toda a pressurização da moto vai ter que ser alterada Nós temos muito trabalho pela frente E eu sei que vai ter gente que vai me falar Mas Murilão, a moto ficou todo esse tempo na sua casa E você não fez nada na moto Galera, assim, não tinha muito o que fazer na moto Como eu comprei exatamente o mesmo turbo que a moto tinha Não tinha o que fazer, era chegar o turbo novo Eu tinha que fazer uma solda no coletor antigo Fazer um reforço no coletor de escape antigo Que acabou quebrando na última corrida Como vocês viram nos vídeos da corrida passada Então era só soldar o coletor Encaixar o turbo novo A moto estava pronta para correr Então não tinha muito o que fazer Eu fiquei sabendo desse problema da importação do turbo Tem cerca de 15 dias Foi onde eu soube que o turbo não ia chegar a tempo para a corrida Então eu fui em busca de um novo parceiro E fechei uma parceria com a RS Performance Lá do Rio Grande do Sul E o Felipe acabou enviando para mim o turbo Vai chegar hoje aqui na minha casa Então o turbo chegando aqui Eu vou carretar a moto Vou lá para São José do Rio Preto Em outro parceiro Onde nós vamos fazer o desenvolvimento do coletor Tentar trabalhar melhor no fluxo dele É uma turbina bem maior É uma turbina que gera bem mais potência Então a moto tem tudo para ficar melhor do que estava na última prova Os problemas que a gente vai encontrar Na hora de fazer esse coletor É o tamanho do turbo Como o turbo é muito maior O turbo antigo ficava nessa posição E pressurizava aqui na parte de cima Na parte externa da pressurização Então muito provavelmente toda essa pressurização aqui Ela vai ser modificada É uma coisa que vai dar trabalho Nós vamos tentar fazer um aproveitamento do coletor antigo Ali a flanja, a saída Nós vamos tentar aproveitar Mas se não der, infelizmente A gente vai ter que fazer um coletor todo do zero O tempo não está ao nosso favor Mas é praticamente isso que tem que fazer Fazer um coletor novo Adaptar a pressurização E todas essas mangueiras aqui Que vão ligadas no turbo Mangueira de água Mangueira de óleo Provavelmente todas essas mangueiras Elas vão ter que ser refeitas O tamanho dela vai ter que ser retrabalhado Tem muito trabalho pela frente Então quanto mais rápido possível Essa turbina chegar Mais rápido eu vou levar essa moto Para fazer o desenvolvimento do coletor Uma coisa que eu queria já ter feito nessa moto E não consegui fazer a tempo Para a última etapa Era mexer na parte estética dela Essa moto estava com o kit A carenagem toda original E ela estava sem as laterais Um dia eu acelerei essa moto aqui na rua E a velocidade foi muito grande E como a fixação ali na frente das carenagens Era toda adaptada Em função do tamanho dos equipamentos Que tem na frente da moto Ali a turbina Ela ocupa bastante espaço Então você não consegue mais Fixar as carenagens Nos lugares originais Então eu dei um acelerão com a moto aqui E a carenagem simplesmente abriu as duas laterais E desmanchou no ar Quebrou inteira Então eu consegui um outro kit de carenagem Levei lá no Julio No Julio Moto Pintura Aqui na minha cidade Aqui de Marília E o Julio fez um trabalho muito massa nessa moto Nós desenvolvemos uma nova pintura para ela Então o que eu podia fazer na parte estética dessa moto Eu fiz, está pronto o kit Está pintado Já está aqui em casa Eu peguei ontem à noite lá no Julio Então a gente vai fazer a montagem Também vou fazer outro vídeo Falando sobre a montagem do kit Da pintura nova da moto Mas o que nós temos para fazer hoje É receber as peças aqui em casa E correr para São José do Rio Preto Para fazer o novo coletor E adaptação das peças ali Das mangueiras do turbo Uma das coisas que a gente vai ter que ter Bastante atenção na hora de fazer Esse coletor É com o posicionamento da válvula da Westgate Porque olha onde a Westgate estava pegando no pneu Aqui estava comendo toda a lateral do pneu Isso aqui é um risco muito grande do pneu abrir Então nós vamos ter que mudar totalmente a posição dessa válvula Para que esse problema aqui seja resolvido Em função da válvula estar pegando no pneu Galera, eu não podia abaixar a frente da moto Você está vendo que essa moto aqui Ela também tem um sistema de strap Onde eu baixo a frente dela igual a H2 E a moto fica bem mais aerodinâmica Isso favorece muito a velocidade E como esse pneu estava pegando na Westgate Eu não baixei nada dessa moto na corrida A altura da frente dela foi completamente original E isso dá uma diferença muito grande também O resultado da velocidade no fim da reta Então essa moto tem tudo para ser bem mais veloz Do que ela foi na última corrida Uma coisa que eu já vou fazer aqui na moto Aqui em casa para adiantar É a troca dos fluidos da moto Troca do fluido de arrefecimento Troca do óleo Troca do filtro de óleo Toda corrida Após cada corrida que eu participe Não interessa se essa moto puxou Uma, dez ou quinze vezes Eu faço a troca de todos os fluidos O óleo é uma coisa Não é tão barato Mas assim Em comparação com O risco que você tem de andar com óleo velho E danificar o motor E ter que fazer o motor desse aqui Não compensa realmente Toda corrida eu troco o óleo É uma manutenção que deve ser feita Nessas motos aqui Outra coisa que eu vou fazer A moto estava parada Há bastante tempo aí Eu vou tirar os bicos Como essa moto anda no álcool Eu vou tirar os quatro bicos da moto E vou fazer a limpeza dos bicos Vou tirar a bomba Vou fazer um teste na bomba de combustível Ver se está tudo certinho Trocar o filtro de combustível E dar uma manutençãozinha preventiva na moto Para adiantar o máximo possível Para a hora que chegar lá em São José do Rio Preto Seja só fazer o coletor Encaixar o turbo Bater no start E essa moto funcionar redonda Com o mesmo acerto E galera Uma curiosidade nessa moto aqui Essa moto é uma Hayabusa geração 2 Ou seja A moto ela conta com oito bicos de injeção Mas por conta do alto consumo de energia Que essa moto tem E o sistema elétrico dela Não dá conta de alimentar Essas bombas grandes que nós usamos Nós optamos por tirar quatro bicos Tiramos quatro bicos da baixa dela Fizemos uma flauta grande aqui de Nox E hoje nós usamos só quatro bicos Quatro bicos de alta vazão Quais bicos são esses? Nós usamos quatro bicos da Bosch Quatro Injector Dynamics Esses bicos são 1300X São bicos que tem muito fluxo E não consomem tanta energia Então essa moto ela tinha oito bicos E hoje ela tem só quatro bicos de injeção De alta vazão Galera olha porque que é sempre bom Tá fazendo revisão no sistema de alimentação Tá vendo? Esse oring aqui ó Já tá mordido Tá um encavaladinho em cima do outro E aqui pode vazar a pressão de turbo Observa que os outros dois Estão normais Normais e normais Vocês tão vendo Essa... Esse pozinho branco Que junta aqui No pé do oring Não sei se vai conseguir focalizar Isso aqui é em função do álcool Galera Esse pozinho Esse zinabre Que vai juntando e oxidando nos bicos E vai fazendo com que o bico Vá restringindo e diminuindo O fluxo dele Então é por isso que a gente tem sempre Que revisar o sistema de alimentação Aqui da moto Tá aí galera Os quatro bicos já foram removidos Olha como é que tava mordidinho O oring desse aqui Agora eu vou levar pra revisão E ver se os bicos estão equalizados E se a vazão deles Dos quatro estão Exatamente iguais Vou tirar a bomba também Já vou levar a bomba Pra fazer teste Galera Por que que é sempre importante Tá fazendo Uma revisão No sistema de alimentação Né Do efeito que eu achei aqui Isso aqui certamente Poderia dar problema na corrida É Tá vendo que tá bem sujo Né O álcool ele oxida bastante As peças do sistema de combustível A bomba em si Lá dentro Ela tá bem suja O filtro dela tá bem sujo É por isso que eu vou fazer Uma revisão nela Mas olha A conexão desse nipple aqui Tá completamente solta Tem até um oring aqui Pra segurar Isso aqui foi uma coisa Que nós fizemos de última hora Um dia antes da corrida Porque não tinha realmente Recurso pra fazer uma peça Dessa aqui Então Hoje eu vou lá no canezinho Que é meu torneiro Vou pedir pra ele fazer Um nipple desse aqui Na medida Pra que ele entre mais justo Aqui Isso aqui não possa Dar vazamento no futuro Todas essas conexões aqui Eu vou refazer todas Pra que fiquem Mais seguras E pra que não possam Dar problema no futuro Uma coisa que eu sempre uso Galera O sprayzinho de lubrificante Da Mutu Sempre que você chega Numa corrida Que você usa álcool Metanol É sempre interessante Tá enchendo a bomba De lubrificante E os bicos A mesma coisa Porque o álcool Como eu te falei Como eu falei antes Ele é muito É um produto Que oxida Muito fácil Então todo o interior Da bomba aqui Ele sofre Com o álcool Aqui dentro parado Se você estiver usando A moto no dia a dia Não tem problema Mas quando fica parado Todo o sistema De alimentação Que usa álcool Metanol Ele sofre muito E já perdi muito Bico e bomba Por causa de deixar Parado com o etanol Dentro da bomba E dos bicos Então hoje Sempre que eu chego Numa corrida Eu faço a lubrificação Só dessa vez Que eu não fiz Galera Eu já tinha Encerrado o vídeo Mas olha o que Acabou de chegar Aqui pra mim Acabou de chegar Direto da RS Performance A parte mais importante Da Hayabusa Turbo Que é A turbina Vou abrir a caixa aqui E vou mostrar pra vocês A turbina nova E comparar Com a turbina antiga Que dava na moto Bora abrir a caixinha aqui Galera Acabei de abrir a caixa aqui Com as peças que vieram Da RS Performance O turbo chegou O turbo é bem maior Do que o turbo antigo Que eu usava Chegaram as juntas Os prisioneiros Certificado de garantia De propriedade Os adesivos da RS Pra quem não sabe A RS Performance É o nosso mais novo Parceiro E vai estar com a gente Agora Nessa etapa Do dia 5 de dezembro Eles mandaram um turbão Novo pra nós Eu tava precisando Muito dessa turbina Agradecer Novamente a galera Da RS Performance E é um turbo Bem maior Do que o turbo Que eu usava Eu vou pegar Meu turbo antigo E vou pôr do lado Aqui pra vocês Terem uma ideia Da diferença Do tamanho dos turbos Galera Coloquei o turbo antigo Aqui Só pra que vocês Possam ter noção Da diferença De tamanho De rotor De carcaça fria E de carcaça quente Esse é um turbo Que gera De 270 Até 600 Cavalos De potência É um turbo Zero Master Power Nacional Um turbo De excelente Qualidade Agradecer novamente A RS Performance Que tá com a parceria Com a gente Enviou esse turbo Pra nós A gente vai montar Na moto Essa semana E a diferença De tamanho É nítida Cara Esse turbo Aqui gerava Até 400 450 cavalos E agora O turbo novo Ele vai ter Uma margem De 270 Até 600 Cavalos De potência Na moto Então Muito provavelmente A moto vai vir Bem mais potente Galera Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Eu nunca tinha mostrado A minha moto turbo A minha moto de corrida Assim toda desmontada Sem carenagem Tem muita gente Que tem curiosidade De saber como são Dispostas as peças Ali da pressurização Como é feita a pressurização Aqui no TBI Qual é a disposição Dos bicos Depois eu vou fazer Um vídeo Mais completo Falando sobre tudo Que essa moto tem Todas as peças Que ela tem Quanto custo O valor de cada peça Eu fiz esse vídeo Mais pra mostrar Pra vocês Como tá O processo De preparação Da moto Pra corrida Tem muito serviço Com essa moto Aqui Pra que ela consiga Bater os tempos Da H2 E consiga ser Mais veloz Que a H2 E passar Dos 320 km por hora Valeu galera Então é isso aí Vamos lá levar as bombas Pra mexer E até o próximo vídeo Valeu